Seja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém! Que bom, todo mundo está feliz, né? É muito bom a gente estar na casa do Senhor, né? A Bíblia fala que alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque aqui a gente encontra palavras de conforto, palavras que nos edificam, que nos ensinam, é isso que nos dão livramento, nos dão cura, nos dão salvação. É verdade? Então é muito bom estar na casa do Senhor. Essa semana nós vimos aí a morte dessa cantora americana, né? E foi um lamento só, todos dizendo que ela era evangélica. Foi nascida e criada até certa idade no lar evangélico. E viveu o que viveu, ganhou muito dinheiro, ganhou muitas coisas e morreu, né? A televisão falando e devendo. Então é muito complicado quando a gente afasta do altar de Deus. As coisas ficam sérias, não é mesmo? Irmãos, antes eu quero me apresentar, né? As pessoas aqui não me conhecem, pastor. E eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. E agradeço, pastora, por me confiar no público também. Porque não conhecem o que a gente traz, né? A bagagem e o altar é uma coisa muito séria. E tem igrejas aí afora que estão com muitos problemas com esses pregadores itinerantes. Porque eles vêm e deixam uma palavra para a igreja e às vezes é uma situação que fica complicada. Que o pastor local leva ângulo, às vezes para consertar uma palavra deixada na igreja. Então eu agradeço também essa confiança, né? Eu sou advogado no Brasil, estou na ativa e vim para esse país para eu ficar seis meses e tem dez anos. E Deus me concedeu uma bolsa de estudos em Princeton. E eu fiz o seminário em Princeton, três anos de seminário. E lá me formei e daí para frente as pessoas têm me chamado para eu pregar. E graças a Deus, Deus tem me usado. E eu tenho ficado feliz com isso, porque os planos de Deus na nossa vida é uma coisa, né? Eu não imaginava nunca que eu fosse sair, principalmente no país desse, pregando. Mas Deus tem os desígnios dentro para nós e a gente não pode fugir disso, não é mesmo? E também estou feliz, quero parabenizar o aniversariante aí de casamento, né? Isso é muito bom para nós, porque a gente vê que ainda existem casais que permanecem juntos há tantos anos. Hoje a gente vê tantas notícias de separação, divórcio, quem quer mais, traição. E quando a gente ouve uma notícia dessas, a gente tem que dar muito glória a Deus e louvar a Deus, porque isto é testemunho de Deus na vida. E a gente tem que estar sempre dando esse testemunho mesmo, porque Deus é fiel. E a gente tem que lembrar que nós fazemos uma aliança primeiro com Deus. Não é com o homem. Então a gente tem que estar lembrando disso, que essa aliança que a gente faz de casamento, primeiro é com Deus e depois que é com o homem. Então a gente tem que estar sempre preservando por ela mesmo, porque o inimigo quer assolar as famílias, porque a família é a menina dos olhos de Deus. Então, irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração está em Lucas 10, 25. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para a gente ver essa palavra. A Bíblia é a nossa ferramenta. Nós temos que trazer a Bíblia para nós, porque é só lendo a Bíblia que a gente vai saber o que é que Deus tem de promessa para nós. E saber também como a gente receber de Deus essas promessas. Não é verdade? Então a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, o que farei para ergar a vida eterna? E ele disse, O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, diz, Amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de todas as tuas almas, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse, Respondesses bem, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, Descia um homem de Jerusalém para Jericó, E caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e o espancaram, se retiraram, deixando o meu morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, o certo sacerdote, e vendo o passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo o passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se a tores de feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-os sobre a sua cavadadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-o aos hospedeiros, e diz-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parecem, que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos solteadores? E ele diz, o que usou de misericórdia, para com ele. Diz, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Amém? Isso é a palavra de Deus, para os nossos corações. Podemos assentar, irmãos. Senhor Deus, Pai de poder, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio, por poder estar aqui, falando de Ti, meu Pai. Te peço, Deus, usa-me neste local, Pai, usa-me a boca, Pai, que eu fale aquilo, que o Senhor quer que eu diga à igreja, não aquilo que eu penso, que a igreja quer ouvir, Deus. que eu se registro dentro das Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Essa passagem é linda, maravilhosa, né, todo mundo já deve ter ouvido, ouvido uma pregação, dessa palavra, porque ela é muito rica, ela nos traz muitas informações. E uma, e as coisas que eu, pude observar nessa passagem, é o seguinte, quando Jesus é questionado, não é? E aquele doutor da lei, diz para ele, o que é realmente que estava escrito? É amar o teu Deus. Olha bem, isso é uma, uma alerta de Deus para nós, né? Amar o seu Deus, porque a palavra fala que Deus nos amou, primeiro. Não é verdade? Então, aqui, Jesus fala, ama Deus. Porque quando a gente ama, as coisas ficam mais fáceis. Não é? Eu não preciso de, perguntar a minha esposa, sabe a que é ganhar a flor? E ela não precisa de falar para mim, que gosta de flor. Mas quando eu passo em um lugar, e vejo, umas flores bonitas, aí vem a mente, e ela vai gostar, que eu levo aquelas flores para ela. Não é verdade? Então, eu pego aquelas flores, e levo sem ela pedir. Porque eu a amo, e eu sei que ela me ama. Então, vai trazer alegria para ela, aquelas flores. E Deus também, faz o mesmo por nós. Quando a gente ama a Deus, só o fato de declarar amor a Deus, ele já faz por nós. Não é isso? Enoque era um homem que andava com Deus. E um dia, Deus, tomou para ele. Diz que o, o menino, chegou da escola dominical, e falou, a escola mais, a minha escola hoje, falou de um homem chamado Enoque. É, meu filho. O que é que eles falaram lá? Ah, falou que ele amava muito a Deus. E que um dia, Deus, começou a andar com ele, andando, 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 ele falou assim com Deus, ó Deus, está longe, eu tenho que voltar. E Deus falou, não, hoje você não vai voltar, você vai ficar aqui comigo. Então, é muito gostoso, né? A gente ouvir isso de Deus. A gente saber que a gente ama a Deus, que Deus nos ama, e que Ele é tudo por nós. Então, essa mensagem, traz essa informação, que a gente deve amar a Deus, tudo por tudo, Deus primeiro é coisa. Não é isso? Deus primeiro é a nossa casa. Porque Deus nos deu como livre-arbítrio. Não é isso? A gente pode fazer o que a gente quiser, mas andar nos caminhos do Senhor, é mandamento de Deus. Não é uma suposição, não é uma informação, é mandamento de Deus, a gente andar nos caminhos dEle. Então, amar a Deus, você está vivendo o melhor de Deus. A gente, às vezes, deixa de receber muita promessa, muitas bênçãos, porque a gente não entende o que Deus quer. Porque tem muita informação, Deus nos dá muita informação, para aquilo que a gente der a fazer, para receber dEle. Não é? Jesus fala, se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedis o que quiseres, e tudo vos será feito. Tudo. Ele não coloca nenhuma exceção, nada aqui, intermediário, dizem, ah, eu vou pensar, se você estiver comigo, eu vou ver, eu vou conversar com alguém, não, é tudo, tudo o que a gente pedir a Deus, Ele nos dá, se você estiver vendo, nos caminhos do Senhor. A outra informação aqui, fala que, um homem, descia de Jerusalém, para Jericó, eu não sei se você sabe, mas Jericó, era como se fosse uma baróquia hoje, era uma cidade que tinha de tudo, tinha todos os prazeres, e Jerusalém, era considerado, o altar de Deus, é isso? ali em Jerusalém, havia aí muita adoração a Deus, e de Jerusalém a Jericó, geograficamente falando, é realmente, uma descida, e para Jericó, Jerusalém, tem dois caminhos, isso aí, geografia, quem quiser olhar depois na internet, ou coisa assim, vai verificar isso, de Jerusalém para Jericó, existem dois caminhos, e um mais curto, e esse caminho curto, é que as pessoas gostaram de fazer, e aonde que tinham esses assaltantes, e é uma descida, diz que é uma descida bem ímã, então, Jerusalém era um local de adoração, e as pessoas estavam afastando, do altar de Deus, nós temos que prestar atenção, porque a gente às vezes vem à igreja, participa dos cultos, participa de todas as atividades da igreja, mas a nossa mente, as nossas atitudes, estão longe, do altar de Deus, e aí a vida fica apertada, porque quando a gente sai, do altar de Deus, que a gente quer agir pelas nossas próprias forças, aí a gente tem problema, não é verdade? porque quando a gente age, ainda, pelas mãos de Deus, a situação costuma ser dura, e ainda querendo agir pelas nossas próprias mãos, então, nós temos que colocar a nossa vida, primeiramente, no altar de Deus, e esses homens, afastaram do altar, fala que o sacerdote, da mesma maneira, descia, para Jericó, e passou de lá, e não quis nem ver, porque quando a gente está longe de Deus, a gente esquece, dos ensinos do Pai, quando a gente afasta do Pai, da gente, quando você quer viver a sua vida, ah Pai, eu sou maior de idade, eu não quero que você me pergunte nada, eu não quero que você fale nada comigo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei andar nos meus próprios pés, e aí, a gente esquece o que o Pai falou, o piscinou, e aí a gente tem problema, porque, ele não viu, esse homem, ele era um sacerdote, muitas vezes, se você falar, ah, deixa eu ver o pé, ele é um sacerdote, não é não, aqui é um exemplo claro, que hoje a gente está vendo muito isso aí, quantas notícias a gente recebe, de igrejas, que o pastor fez isso, fez aquilo outro, e as ovelhas ficaram, né, então, quando a gente afasta do altar de Deus, e esse sacerdote afastou, esse levita, ele também da mesma forma, afastou do altar de Deus, ele não se importou, ele passou ali, e não se importou com aquele homem, mas um homem, que vinha de Jericó para Jerusalém, quer dizer, ele estava saindo de onde? De um lugar de perdição, ele devia ter sido evangelizado, eu penso, não está escrito aqui, mas eu penso que ele foi evangelizado, então ele saiu de um lugar de perdição, estava indo para Jerusalém, ele estava indo para o altar, para o Senhor, e aí, quando ele deparou com aquele homem, ele parou, e ele parou por quê? Porque ele conheceu a Palavra de Deus, porque a gente só olha um irmão, quando a gente conhece a Palavra de Deus, aí a gente passa a perceber as coisas de Deus, aí você enxerga o que Deus quer que você enxergue, a gente passa a enxergar as coisas que Deus tem para a gente enxergar, passa a ter visão espiritual, e esse homem enxergou aquele homem ali, machucado, ferido, atendeu aquele homem, pegou aquele homem, colocou o seu cavalo, o seu jumento, na época era o jumento, cuidou dele, e levou para onde? Para a hospedaria, que hoje eu chamo de a igreja, a igreja, muitas vezes nós temos um irmão ferido da igreja, cheio de situações difíceis, a gente é incapaz de ajudar, é incapaz de ligar para ele, vamos orar, estou vendo a sua situação, quero te ajudar, a gente liga até para o outro e fala, olha, você viu o irmão? Coitado! Então assim, a gente vai mais para piorar a situação, mas esse homem, certamente ele recebeu a palavra de Deus no coração dele, e ele conseguiu perceber um irmão, necessitado, e aí ele levou aquele irmão para a hospedaria, e lá na hospedaria, a palavra fala que ele deixou, dois denários, que era um bom dinheiro, para ajudar nas despesas, que a lixe tinha com ele, e se tivesse mais alguma despesa, ele voltaria para restituir, então, a minha percepção nisso é o seguinte, quando a gente abençoa a obra de Deus, Deus abençoa a gente, está certo? Esse homem, eu penso que ele deveria ser um homem bem de situação, porque naquela época ter um jumento não era para qualquer um, era só quem tinha dinheiro, e depois, para falar na hospedaria que ele voltaria, para pagar o que tivesse dever a mais, ele tinha crédito, porque ninguém chega no estabelecimento, e fala que vai voltar para pagar depois, e fica tudo bem, sem ser uma pessoa conhecida, e que tenha crédito, não é isso? A palavra não está falando nisso, eu quero deixar claro, que eu não estou pondo palavras na Bíblia, e nem, estou falando que está escrito ali, está falando que era um homem, que ajudou, eu imagino isso, porque é a vivência, a experiência do caminhar da gente, ninguém chega no comércio aqui ou lá, e entra e compra, e fala que vai voltar para pagar depois, sem ser conhecido e ter crédito, não é verdade? Então, esse homem, ele deveria ter crédito, e ele era conhecido, e era a mesma situação, mas ele aprendeu, com Jesus, ele aprendeu uma palavra, porque, ele abençoou a igreja ali, aquela hospedaria, eu considero até que seria o tabernáculo, na época, e ele abençoou, e Deus abençoa quem abençoa, e Jesus fala aqui, ele fala, qual que tem mais, qual desses que, você acha que, é o, que mais ajudou, que amor a Deus, que amor o seu próximo, aquele que teve, compaixão, misericórdia dele, e esse texto, nos quer deixar essa mensagem, é a mensagem de compaixão, porque a compaixão, ela não fica buscando informação, será que ele merece, será que ele, deve receber de mim, essa ajuda, será que ele, é, é, digno, de receber uma ajuda, e não é isso, quando a gente, tem compaixão pelo próximo, amor pelo próximo, a gente não vai buscar, informação, se merece, se não merece, se a gente ver, que está precisando, elas vão ajudar, aí que entram as missões, meus irmãos, a missão, é, a obra de Jesus, é o índice de Jesus, né, Jesus fala, vim de a mim, aprendem de mim, índice após mim, e fazeis discípulos, então, esse, é o lema de Jesus, Jesus não tinha igreja, é cheia, né, ele não tinha igreja, a igreja dele tinha doce, e ele, nos deixou esse tagado, que a gente, aprendesse com ele, viesse a ele, e, fosse após ele, fazendo, missões, fazendo, o que é a palavra, que é que a gente faz, porque nós não podemos, ser crente e banco, nós não podemos, ficar sentados, só, comendo, engordando, né, hoje as igrejas, estão cheias de, crente obeso, porque, só comem, a gente fica só engordando, eu tenho, até vergonha de mim, às vezes, porque eu acho que eu faço, bom ainda, para a alma de Deus, porque tem muitas pessoas, que falam, ah, você vai lá, naquele lugar, no instante, rapaz, tem tanta coisa aqui, né, mas a gente, não consegue, porque, está no sangue já, a gente quer fazer a alma, quer buscar, quer ajudar, quer levar, essa palavra, que nos transformou, porque a palavra de Deus, nos transforma mesmo, a gente pode notar, a pena que eu não sei, vamos viajar, nem trouxe também, um computador adequado, para mostrar aqui, mas como era, a vida dessas pessoas, onde a gente está trabalhando, o quanto eles viviam, numa miséria tremenda, depois que nós, começamos a pregar, lá naquela comunidade, começamos a pregar, debaixo de uma árvore, e ali nasceu a igreja, hoje tem 10 templos, na região, que cuidam de crianças, tratam dessas crianças, ensinam higiene, ensinam a alimentar, ensinam a vestir, dá educação para elas, para aquele povo, então, melhorou lá, o nível de saúde, melhorou, o nível, de criminalidade, diminuiu, a posticuição, a higiene, então, é sinais, de transformação, é um sinal, um sinal assim, poupável, que a gente consegue, pegar, e ver, a transformação, daquelas pessoas, já sofreram, com a palavra de Deus, fora, a transformação, espiritual, que é a melhor, né, quantos casais, ali, que eram baseados, moravam juntos, hoje estão casados, começaram a ler a palavra, ouvir a palavra, e, hoje, interessaram, a gente, financiou esses casamentos, centenas pessoas, já foram batizadas, então, a palavra de Deus, transforma-nos, nós temos que levar, essa palavra, porque se a gente recebe, e temos, transformado, temos trazido, benefícios, vamos fazer para frente, vamos levar, vamos plantar, porque Deus, nos dá duas sementes, uma semente, é para a gente comer, e a outra, é para plantar, e aquela, que é de plantar, a gente tem que plantar, porque senão, você vai ficar sem alimento, porque a semente, precisa de, germinar, crescer, dar fruto, e esse fruto, que é o nosso alimento, então, a gente não pode deixar, de, plantar, e a semente, que Deus nos dá, e fala, só essa, eu quero que você planta, planta, porque aí, a gente vai ter, retorno, 100%, é a única hora, que a gente pode falar, que quem fizer, tem 100%, de garantia, é, pela palavra de Deus, é essa garantia, né, é a única coisa, que a gente tem, essa 100% de garantia, em profissão, realmente, isso vai acontecer, na sua vida, porque é a palavra, de Deus, não é a palavra minha, não é a palavra sua, não é de ninguém, é de Deus, e Deus, está envolvendo o povo dele, e essa igreja, para todo o coração, né, que foi nos falado, que todo mundo aqui, interessou, estão interessados, a, praticar, essa, missões, aqui, e isso é muito bom, que vocês tenham mesmo, essa, em mente, que isso vai à frente mesmo, que Deus, abençoe essa igreja, e vai abençoar muito, eu não conheço, igreja nenhuma, que plantou, semente, de missões, e que não, cresceu, não conheço, é impressionante, eu sempre, falo isso, sempre que, eu ajudo, todos, eu tenho, depois que eu comecei, a trabalhar com missões, Deus tenha me abençoado, tanto, 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 mas, assim, eu, planta, semente, que Deus me dá, para plantar, eu, planta, inteira, falava, vou tirar três, não, deve plantar, não, planta toda, né, então, irmãos, essa é a mensagem, que eu queria, deixar para a igreja, eu não vou prolongar muito, porque também, já tem, quanta cerimônia, né, mas, vamos, amar o próximo, como a de nós mesmos, primeiro, amar a Deus, que quem ama a Deus, né, você quer um casamento feliz, ama a Deus, quer um filho, nos caminhos do Senhor, ama a Deus, quer uma cura de doença na sua vida, ama a Deus, quer uma porta de emprego, ama a Deus, né, isso tudo Deus nos dá, Ele fala, você quer sabedoria, pede a Deus, mas ama a Deus, porque se você pedir a Deus sabedoria, mas não ama a Deus, você não vai ter, é isso, então, a gente tem que pedir a Deus, e Deus nos dá, Deus nos dá, e com uma mudança, eu vou contar um testemunho raro, para vocês aqui, eu, e minha esposa, estávamos orando, para eu ter um trabalho, mais tranquilo, porque eu sou consultor, mesmo em construção, e a gente não tem horário, todo dia, de segunda a segunda, é a correria, e eu falei, não, eu já não estou querendo mexer, eu quero um emprego, eu quero trabalhar, começamos a orar, e ela está meio desempregada, e, com poucos dias, a gente estava orando, Deus abriu uma porta, para ela, e ela conseguiu um emprego, depois de muitos dias, eu recebi um telefonema, de um amigo, falando, olha, eu estou querendo indicar você, aqui para a empresa, saia um funcionário aqui, eu queria que você, a ver se você deseja, marar para a empresa, eu falei, interessa, então, eu falei, segunda-feira, você vem aqui na empresa, vai ter uma entrevista com você, aí, chegou lá, eu falei, você fala inglês bem? eu falei, não, falo bem não, aí, pois é, vocês olham muito inglês, e tudo, aí, ele me levou para o escritório, da empresa, e, me deixou lá, eu achei que ele ia ficar lá, para interpretar para mim, e tudo, eu falei, meu Deus, e agora? mas, eu falei assim, eu não falo inglês, mas o meu Jesus fala todas as línguas, e entrei convicto naquela escritória, e ele me entrevistou quase uma hora, me perguntou tudo, e eu fui conversando com ele, e tal, e acertamos, não acertamos, ele falou, quanto você quer ganhar? e eu falei assim, eu vou falar um salário bem alto, porque é de Deus, e Deus fala que a gente tem que ser ousado, e ele fala que dá mais do que a gente pede, não é isso? e eu pedi com um salário muito alto, irmãos, muito alto, e aí, eu falei, não, esse salário é alto demais, você está doido, mas eu te pago tanto, mas o tanto que ele falou que me pagava, já era bem, um salário bom, aí eu falei, não, mas eu não quero não, e eu precisando, querendo sair da minha função, e eu precisando, e ele disse, não, não quero não, ele falou, mas você não quer? ele falou, não, ele falou, então você pensa lá, e volta a falar comigo, ele falou, não, você pensa, e passada uma semana, ele mandou me ligar, ele falou, olha, meu patrão me mandou te ligar, que é para você voltar lá, que já está resolvido, aí eu voltei lá, e ele falou, você pensou, eu falei, não, é você que pensa, é você que é caralho, aí ele falou, não, fala aí, eu falei, eu não vá, abaixo um pouco do que eu tinha pedido, ele falou, não, vou te dar tanto, até ele baixou mais um pouquinho, mas já era um bom salário, vou te dar tanto para a gente começar agora, então está feito, e começamos, aí eu fui saber, porque um rapaz que me indicou, tinha 10 anos na normalidade, e o salário que eu pedi lá, no dia da primeira entrevista, era maior, do que o salário do rapaz, que trabalhava com ele, então eu não podia me pagar o salário, que pagavam de 10 anos, né, na mesma condição, só que o que ele fez, ele aumentou o salário daquele homem, e me chamou, ele aumentou o salário dele, acima do que eu havia pedido, para me contratar, tenho certeza disso, porque ele foi eu não, foi Deus, e Deus como quer te abençoar meu irmão, ele muda caminho, ele muda papel, ele muda salário, ele abençoa a pessoa, para te abençoar, é verdade, então Deus fez isso, eu sei, e sinto no coração, foi Deus, não é pela minha beleza, né, e, Deus fez isso, abençoou aquele homem, e o outro homem, tem condição de me contratar, porque ele não tinha condição de me contratar, para ser um abençoado, então Deus faz isso, ele abençoou, da forma que ele quer, ele acha caminhos, que a gente não acredita, e glória a Deus, estou feliz, porque é um bom emprego, né, e estou podendo fazer a obra de Deus, com mais tranquilidade, né, então tá irmãos, eu quero, finalizar o seguinte, missões, está no coração da gente, está no coração de Deus, isso é tão importante, que, tem pessoas, que eu já ouvi falar, tem pessoas que falam assim, eu tenho que ir fazer missões, se eu não for fazer missões, eu vou morrer, tem um coração tão, tão na obra, que ele disse, ele não, não sair para missões, ele, ele não sabe o que vai fazer, eu conheço, eu conheço um jogador, de basquete, que nunca, estava bem, no jogo de basquete, foi para a África, fazer missões, nem casa ele estava morando, dizia, ele não tinha nem casa, não ia morar, era solteiro, chegou lá, ela casou com uma mulher, lá da África ainda, e, contas histórias terríveis, assim, vai da casa dele, quebra tudo, põe fogo, então, é uma coisa assim, que é só Deus mesmo, né, e é muito importante, que a gente preste atenção nisso, e dê um pouco de nós, para, obra de Deus, porque ele deu tudo, que ele tinha para nós, ele deu seu filho, deu amor, nos arrumou primeiro, nos escolheu, porque a palavra fala que, não fomos nós, que escolhemos a Deus, ele nos escolheu, então, a gente tem que honrar também, né, se exerirmos com Deus, amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus, ouça só, desculpa aí a demórdia.